Amigos do Portal J.C. 24 Horas, boa tarde. Foi identificado o corpo que foi encontrado agora próximo ao terminal rodoviário de Floriano. Próximo ao conjunto Aparecida Procópio, para ser mais preciso, né? Estamos aqui com os dados. Trata-se de Carlito Eleutério Rodrigues de Souza. Ele é filho de Dona Maria José da Conceição. Nasceu em 1972. No dia 6 de julho, agora ele completaria 50 anos de idade. O corpo já está em avançado estado de decomposição. E foi encontrado, inclusive, com documentos próximos. E foi através desse documento que foi identificado esse nome dessa pessoa. Mas a confirmação oficial somente com o exame feito de forma mais minuciosa. Ou então com a identificação por parentes. A identificação por parentes pode ser no próprio Hospital Tivero Nunes, com a equipe médica comandada pelo Dr. Pedro Atem. Ou se for o caso, ser encaminhado para Teresina, para ser periciado aqui no Instituto Médico Legal. A gente permanece em Teresina, mas à medida do possível, mantendo vocês bem informados. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está às 124 horas para você.